A Luna Juliana cantando O Barquinho, acompanhada pelo professor Igor. Dia de luz, festa de sol E o barquinho a deslizar do macio azul do mar Tudo é verão, o amor se faz Um barquinho verde, um mar que desliza sem parar Sem intenção, nossa canção Vai saindo desse bairro o sol Vejo o barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar e a vontade de cantar São tão azul, ilhas do sul E o barquinho ao coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma cama de verão, então O barquinho vai, a tardinha cai Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar e a vontade de cantar Solta o azul, ilhas do sul E o barquinho ao coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma cama de verão, então O barquinho vai, a tardinha cai O barquinho vai, o barquinho vai A tardinha cai, o barquinho vai